Relatório da Unicef sobre mortalidade infantil destaca o Brasil e suas ações para o combate aos fatores que contribuem para a morte de crianças com menos de 5 anos. Segundo o estudo, o Brasil registra a maior queda entre os países da América Latina, 40% nos últimos 10 anos. A redução do índice se deve a vários fatores, como a melhoria no atendimento materno e ao recém-nascido, promoção de aleitamento materno, expansão da imunização e criação de iniciativas de proteção social, como o Programa de Transferência de Renda Bolsa Família. Outras informações em portalsaude.saude.gov.br.